VAMOS LOGO! Olá! Viu como se faz? Ei! Saudações! Viu como se faz? Viu como se faz? E aí? Ei! Salve! Vamos lá! Entendi. Olá! E aí? Ô, doutor! Agrupem-se aqui! Viu como se faz? Beleza. Entendido! Entendi. Olá! Salve! Olá! E aí? Bem melhor. Olá! E aí? Trazer aqui! Olá! Oi! Olá! 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 Tchau! Isso que cura! Tchau, tchau. Bem ativado. Olá, obrigada. Entendi. Salve! Já acabou de falar? Ei, juntem-se a mim. Saudações. Tchau, tchau. Olá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.